Caio, nós estamos no Jardim Colinas 2. Os moradores aqui, grande parte deles, estão fazendo uma manifestação com relação à construção de uma torre de telefone celular, né? Inclusive da empresa Claro. Bem, eles estão brigando porque o bairro, segundo eles, não poderia ter esse tipo de construção. Depois de algumas conversas, perceberam que poderia até ser a construção da torre e depois teria toda a emissão de laudos, inclusive de irradiação, enfim, uma infinidade de situações. Porém, durante essa manifestação, apresentaram um documento de que a empresa pode fazer a construção, porém, o pedido para o Alvará disso teria se expirado em dezembro e não teria se renovado e o Alvará teria se demitido no final do mês de abril. Movimentação muito grande e você acompanha a matéria completa daqui a pouquinho dentro do programa do Rubinho. Com imagens de Nenê Rubinho Queiroz, para o JTV.